Já estamos de volta ao programa da Comunidade, 11 horas e 41 minutinhos. Você pode continuar ligando, participando aqui do programa. Olha, não esquece que hoje tem agora premiado o Três Elefantes. Com certeza, maquiagem da Três Elefantes belíssima. Eu, inclusive, estou usando aqui a maquiagem da importadora Três Elefantes. Ainda tem muita música com a Eliana Pritz. Está tão gostoso o programa hoje, né? Está, hoje é feriado, né? A Eliana tem o dom de abrir a boca e relaxar, gente. A gente ouve uma música gostosa, né? E olha só, a gente agora vai de recado com ele, o nosso amigo Valdir. De onde? De onde? Do Ipermenor. Veja o que vai dizer agora a Dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o Ipermenor? Sim, dormi, a mão estava ficando aleijada, ficava toda torta. E graças a Deus, estou bem. Eu tinha também astrosa e senusite. Tudo me orei, então bem melhor. Ipermenor não é remédio, não está venda em farmácias e é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Peça a ele agora e receba em sua casa. Ou corra para a nossa loja. Loja Ipermenor Manaus. Floriano Peixoto 215. Obrigado, Valdir. E agora nós vamos falar desse feriado, né Mariana? Com certeza, hoje é dia da consciência negra e olha lá na Praça 14 tem festa, viu gente? No quilombo São Benedito, é o segundo quilombo urbano do Brasil. Nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Juscelio Paiva, que está lá na Praça 14 acompanhando essa festa. Muito bom dia, alô Juscelio! Oi, Juscelio! Oi, Juscelio! Tudo bem, Juscelio? Olha, hoje eu tô aqui. Bom dia, Mariana. Bom dia, Bruno. Olha só, nós estamos aqui no berço. Claro, aqui na Praça 14 é o berço, né? Aqui no Santuário Negro, como eles falam, né? Também, porque aqui hoje é um dia pra comemorar. Dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, o dia realmente de comemorar aí, né? A cultura afrodescendente. E aqui onde nós estamos, Mariana e Bruno, é o local onde no Brasil existem apenas dois quilombos urbanos. E nós temos o privilégio de termos um aqui na capital, que é justamente esse, que fica aqui na rua Japurá, na Praça 14, que é o segundo quilombo urbano do Brasil, aqui no quilombo urbano de São Benedito. A programação aqui hoje é toda especial, em alusão, né, ao dia da consciência negra. E a festa vai começar daqui a pouquinho. Os últimos ajustes ali no som. Bom, mas eu tô aqui com o seu Cássio, ele que foi um dos fundadores, né, na verdade, do movimento negro aqui no estado e também do quilombo urbano. Seu Cássio, apesar de muitos anos de lutas aí, nós sabemos, mas todo o contexto da história, mas hoje é um dia pra se comemorar. Sem dúvida nenhuma. Obrigado a vocês do SBT, do Amazonas em Tempo. Entendendo? Estou até a agradecer a vocês. É um dia de reflexão, na verdade, mas também é um dia de muita luta, né, que relembra a data da morte de zumbi. E nós, como o Movimento Social de Negritude, que eu sou militante do Movimento Social de Negritude há 20 anos, é uma luta constante contra o racismo, preconceito e discriminação nesse país, né. Há também, dentro desse nosso país, um racismo institucional silencioso, mas também é velado. Nós lutamos contra tudo isso. Só dá até pra gente refletir, realmente pensar um pouco também, politicamente, falar sobre políticas, né, de ações afirmativas, direcionadas aos movimentos sociais de negritude, à raça negra, entendeu, aos indígenas, aos LGBTs também, que são muito discriminados nesse nosso país, né. Então, temos que lutar, a luta é constante, né, e nós comemoramos hoje uma festa simples, mas de grandiosidade no nosso bairro. O segundo quilombando do Brasil, o quilombo do Banco de São Benedito, né. Logo mais começa a nossa programação, ao meio-dia, com a distribuição de... Feijoada aos nossos convidados, que vão estar aqui conosco. E temos uma programação extensa, né, a partir das 12 horas, a Feijoada, como eu falei pra você, a partir das 13 horas, a abertura, com a Escola de Samba Aparecida, né, depois tem o pessoal cultural, que é o pessoal do Maracatu, as danças de capoeira, em seguida vem o grupo Coro Velho, né, um grupo de pagode, daqui da Praça 14 mesmo, são os mais velhos que cantam pagode de boa qualidade. Juventude do Samba, né, Frutos do Pagode, e mais quatro escolas de samba durante a noite, né, a dança de cigano, primeiros da ilha, a cidade de alta, que esse ano no Carnaval homenageia a história do quilombo, né, da Praça 14, e vamos encerrar com a Vitória Regia, que é a escola do nosso bairro, a escola do nosso coração, a escola que tem uma história muito grande do Carnaval e cultural aqui no nosso estado e aqui no bairro da Praça 14. Muito obrigado ao seu Cássio, olha, Mariana e Bruno, quem gosta daquele sambinha não pode perder, vai começar a partir do meio-dia e não tem hora pra acabar, né, várias escolas de samba vão passar por aqui, as escolas de samba aqui da capital e olha só, aqui na comunidade, todo mundo já tá na frente das casas porque eles já estão já esperando e olha, Bruno, a movimentação por aqui já tá ficando bem intensa e nós vamos aqui embaixo, chamar o Anderson Tavares pra nós seguirmos aqui, porque olha só, além do samba, além de toda a programação, tem também a feijoada, o seu Cássio já falou, mas nós vamos chegar até aqui porque realmente a feijoada e o detalhe pra quem tá em casa, que pensa que a feijoada é paga, não, a feijoada aqui é 0,800, vai ser de grado, vai ser distribuída aqui pelo pessoal, né, do movimento das crioulas. Eu vou chegar aqui perto, a dona Lu, essa mulherzinha que mora aqui há 58 anos. Dona Lu, nós conversamos com a senhora ali em cima, a senhora nos falou, 58 anos, a senhora nasceu e se criou aqui. Com certeza, nascida e criada aqui na Praça 14, com muito orgulho, muito orgulho de ser participada das crioulas, orgulho negro, estamos aqui e estou muito feliz e parabéns por essa nossa festa que estamos aqui organizando, daqui a pouco mais estaremos servindo a nossa feijoada e feliz, feliz, feliz. Eu já falei pra quem tá em casa que a feijoada, mostra ali Anderson, a feijoada vai ser distribuída de gastão, quem tá em casa pode vir pra cá, vamos chamar o pessoal, dona Lu. É, todo mundo, pessoal da comunidade, pessoal da Praça 14, as pessoas de outros bairros que vão estar assistindo a reportagem do SBT, né, nós estamos convidando pra vir pra nossa festa, a consciência, vai ter programação, é a feijoada grátis a partir das 13 horas, e bateria, são quatro baterias, o coro velho, muito show, maracatu, capoeira, tudo de bom hoje. Praça 14, consciência negra, parabéns pra todos nós, os negros da Praça 14, todos os negros, todo o Brasil. Muito obrigado, dona Lu, e parabéns mais uma vez também. Agora, pessoal, vamos finalizar por aqui, Mariano e Bruno, mas pra quem tá em casa, o convite vai ser feito mais uma vez, fica aqui, na rua Japurá, na Praça 14, é bem atrás da igreja, não vai ter erro, né, é bem conhecido aqui o movimento, então, pra quem tá em casa, já pode chegar, e nós vamos ficar por aqui, claro, porque já vai dar meio dia, né, todo mundo já tá com fome, e nós vamos comer aquela feijoada por aqui, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Gisélio, Mariano. Deu certinho o horário, olha, o programa acaba meio dia e meia, a feijoada começa uma hora, me espera aí, Gisélio, que eu vou comer aí, mora, Bruno? O menino de Envira, que é o nosso Gisélio Paiva, nem gosta de uns 0800, né, Gisélio? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha lá, o meuzinho, que é boa, daqui a pouco eu e o Bruno Fonseca estamos chegando lá pra comer essa feijoada. Pede porco, será que tem pede porco dentro da feijoada? Com certeza. Que delícia, que delícia, hein? Alô, já apurá, Praça 14 em peso aí, preenemorando esse feriado com a ciência negra, né? Com certeza. Vamos mudar de assunto, toca a sirene, Ricardinho, toca a sirene, aumenta a sirene, porque a polícia investiga dois casos de homicídio nas zonas norte e oeste da capital, em um deles na noite de sábado, um jovem de 18 anos foi morto com vários tiros na cabeça. Quem traz os detalhes pra gente, aqui na tela, é o repórter Alisson Borda. Alisson. Pois é, um dos crimes foi aqui na rua Paraguaçu, no Vila da Prata, por volta das 5 horas da manhã desse domingo. Segundo a polícia, um homem ainda não identificado foi atingido por 10 tiros bem na frente desta igreja. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Já no Campo Dourado, na rua Itabuna, um jovem de 18 anos foi morto com 4 tiros na cabeça. Testemunhas disseram que os disparos saíram de dentro de um carro. Para a polícia, os dois crimes têm as características de execução. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos para saber se os crimes têm ligação com o tráfico de drogas. Eu volto com você. Obrigado, Alisson Mota, que trouxe as informações do fim de semana. Mariana, a gente sabe, né, que a maioria desses casos de execução pode ser aí um possível acerto de conta. A gente tá vendo aí as imagens da Vila da Prata. Sempre ligados ao tráfico de drogas. E agora, olha, você tá vendo aí tudo o que aconteceu no fim de semana. Um jovem executado a tiros, um carro feio, um homem de dentro do carro. E eles abriram o vidro e efetuaram os disparos aí, ó. Mais uma morte. Mudando de assunto agora, nós vamos... São 11 horas e 50 minutinhos. Mariana, tem coisa boa, né? Tem coisa boa, gente. Olha só, vamos trazer notícia boa para a comunidade. Aqui na quarta-feira, a nossa equipe do quadro Na Minha Casa Agora vai estar na Zona Norte. Alô, Zona Norte! O bairro escolhido foi o Novo Israel, gente. Então, quarta-feira, o Emerson Santos vai estar aí no Novo Israel, levando muitos prêmios da Salmo 91 para você. Olha esse quadro que deu, tá dando super certo. Gente, o pessoal tá louco em Manaus, querendo aí... Até me perguntaram no meu Facebook como faz para se inscrever. Não se inscreve não, é surpresa. A gente vai num bairro e escolhe uma casa aleatoriamente para dar os prêmios da Salmo 91. Tanto para o vencedor quanto para o vizinho da esquerda e da direita. É muito bacana esse quadro, né, Bruno? Muito bacana, o Emerson vai e você, ó, você aí tem que ficar ligado. Alô, Novo Israel, tem que ficar ligado no programa agora. Ligadinho na televisão, saber o que acontece aqui na TV em tempo, quem apresenta o programa, quem apresenta o programa agora, quem apresenta o jornal em tempo, quem é o diretor do programa. É isso, você tem que saber tudinho para o Emerson quando perguntar para você ganhar o prêmio da Salmo 91. E o Emerson ainda fila um almoço lá na casa da vencedora, que ele não é nada besta, né, Emerson Santos? Melhor é isso, ir na comunidade e dar uma... comer ali, né, junto com a comunidade. Olha, é muito bom. Na minha casa agora, quatro aqui do programa da comunidade, que já é sucesso. Quarta-feira na Zona Norte, Alô, Novo Israel, fica ligado, Dona Maria, faz aquele bodozão para o Emerson que ele adora, que ele vai comer aí contigo. Meio dia, viu, no Novo Israel. Ai, ai, que coisa boa esse feriado de segunda-feira, não é mesmo, minha gente? Você pode continuar ligando aqui para o programa da comunidade, mandando a sua pergunta, aliás, mandando a sua denúncia, a sua reivindicação e tudo o que acontece aí no seu bairro. E com certeza a gente vai aí com a nossa equipe de reportagem. Com certeza, gente. Olha só, você que sofre com dores nas pernas, tem um recadinho aí da Marcia Lasmar para se livrar dessas dores, né, Marcinha? Deixa comigo, Mariana. Você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofria muito por causa das minhas varizes e varicel foi o tratamento que realmente deu certo para mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo o creme nas minhas pernas e já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Realmente, varicel é ótimo. Viu só? A varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Com o varicel, você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Aqui não. Exija varicel. E agora eu vou do que eu mais gosto, gente, de música, que a gente está com a super Eliana Printz já posicionada para mais um sucesso aqui ao vivo com a gente hoje. Hélio Adonai aqui com as ilustres presenças. E vale registrar que combinamos o modelito. Estamos quase gêmeas hoje, né Eliana? De preto, né? Eu gostei disso. Sintonia. Vamos reforçar o convite aqui para quem está em casa assistindo o programa da comunidade. Sexta-feira tem Eliana Printz ao vivo no Teatro Amazonas. Lançamento do novo CD, do décimo CD de carreira. Olha aí, ó. Está bonita essa foto, hein? O Eliana Printz ao vivo, né? Que vamos lançar o décimo disco da minha carreira. Estou muito feliz com esse momento e agradecida sempre ao público de Manaus, à imprensa daqui da minha cidade, que sempre me acompanham. E é muito gratificante voltar ao palco do Teatro Amazonas. E ainda mais para compartilhar esse momento novo, que é o lançamento do Eliana Printz ao vivo nas plataformas digitais. Entrando aí para a tecnologia, né? Até porque tem que estar ligadinho. O pessoal baixa muita música mesmo. As músicas conhecidas da Eliana tem que baixar, hein? No seu aplicativo, no seu Apple, no seu celular. Não é, Eliana? Sim, todos os discos já estão lá. E esse disco novo vai ser lançado primeiramente nas plataformas. Vamos sentir um pouquinho do show do dia 24, gente? A gente vai nessa sexta-feira, 8 da noite do Teatro Amazonas. E a Eliana Printz. De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar, enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não, não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela, quando a gente ama, tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. Pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai que ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei, meu bem. A vida é assim, eu falo por mim. Pois eu vivo sem ninguém. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela, quando a gente ama, tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. Pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim.